Uma mulher que servia de mula para o tráfico no sul fluminense foi presa, acusada, foi pega com maconha e cocaína quando chegava em casa. Veja essa história. Fernanda Brito Ribeiro, de 35 anos, entrou na sala de apresentação dizendo que estava preocupada com o filho de 9 anos e que não iria gravar entrevista. A mulher foi pega com esses três tabletes de maconha grandes e um pedaço embalado da mesma droga. Você acabou de falar aqui do seu filho, né? Você já pensou que tem várias crianças hoje que tem acesso a isso aqui porque você que trouxe? Há pelo menos três meses, Fernanda fazia o transporte de drogas, de acordo com a investigação policial. Ontem ela foi até uma comunidade do Rio de Janeiro buscar o material que foi apresentado e ao chegar em casa, no bairro Palmeiras, em Pinheiral, foi surpreendida e presa em flagrante. Esse material serviria para abastecer Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa. A presa, que vai responder por tráfico de drogas, foi transferida para o presídio feminino de Bangu, no Rio de Janeiro. De que forma essa mulher está preocupada com o filho de 9 anos? Pelo amor de Deus, vai criar vergonha nessa cara? Uma mulher que trafica drogas, vicia jovens com o material que ela vende, né? A gente sabe o inferno que é a droga na vida das famílias brasileiras e ela está preocupada com o filho dela de 9 anos. Pelo amor de Deus, né? Tem que ficar presa aí para poder aprender. Pelo amor de Deus, né?